Com a guerra na Ucrânia, Portugal, localizado numa ponta da Europa, surge como um destino seguro e atrativo para habitar. As principais cidades portuguesas, e não só as principais cidades portuguesas, a diga-dia Portugal, são uma atratividade para os estrangeiros, porque continuamos a oferecer segurança, saúde gratuita, clima, gastronomia, que para nós às vezes podemos achar que não é o melhor, mas para quem não tem e para quem está a viver um clima de guerra, é algo que dão muito valor e são necessidades primárias que as pessoas valorizam muito. Os rankings dizem-nos que Portugal é hoje o melhor país do mundo em relação ao custo médio de vida versus aquilo que nos oferece, ou seja, temos uma relação qualidade-preço para viver em Portugal, que estamos no topo do mundo, um país de grande qualidade para quem nos visita e para quem quer cá ficar a viver. A qualidade e o custo de vida nacional captam a atenção dos estrangeiros.